O mundo precisa de energia para mover carros, aviões, cidades, vacas. Hoje, quase metade dessa energia vem do petróleo. São consumidos mais de 80 milhões de barris por dia. Se esse consumo não diminuir em 40 anos, não vai haver mais petróleo no planeta. Prepare-se, o mundo vai precisar do seu conhecimento. Vestibular PUC Minas 2006. Inscrições até 28 de abril. Em 2007, pela primeira vez no mundo, a população das cidades vai ser maior que a do campo. Junto com cada novo morador, nasce o desafio de garantir saneamento básico, moradia, transporte, hospitais, escolas e empregos para mais de 4 bilhões de pessoas. Prepare-se, o mundo vai precisar do seu conhecimento. Vestibular PUC Minas 2006. Inscrições até 28 de abril.